Amigos, da internet, mais uma selfie videofônica, vídeos em selfie. Agora, torcedor do Grêmio, Grêmio Futebol Porto Alegrense, nosso querido campeão do Mundo, de 83. Vamos ouvir essa música. Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão mundial de 83, duas vezes campeão da Libertadores. Será que o Filipão dá a volta por cima ano que vem, se o Grêmio chegar, Libertadores? O Filipão adora essa música. Amigos do Consulado do Grêmio, eu sei que vocês têm seus compromissos, mas se alguma coisa positiva acontecer, vocês estiverem no Rio, dia 13 de dezembro de 2014, vamos fazer o evento dos campeões do mundo e gostaríamos de contar com um pessoal que é gremista ou com amigos que têm apelidos e nomes famosos do Grêmio, como o João Alac Neto, grande amigo, coração uruguaio, Hugo de León, eterno capitão gremista de 1983. Sempre falo para o João Alac, você é o Hugo de León, o capitão mais famoso da história do Grêmio, capitão que levantou o título mundial do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E dia 13 de dezembro vai acontecer o evento em Vila Isabel, em São Cristóvão, perdão. Vai ser em São Cristóvão. Rua São Januário 201, a partir das 8 horas da manhã, vai ter futebol e rola até 9 e meia, mas se a gente chegasse uns 15 minutos antes, 10 minutos antes das 8, futebol rolando de 8 às 9 e meia, na rua São Januário 201, em São Cristóvão. Espero contar com vocês, nesse evento especial, vocês amigos do Grêmio, o João Alac e o Hugo de León, o Adilson Pedro Loureiro, o Carlos Miguel, que é o Bruno Amorim Fonseca, todos os amigos, quatro mil jogadores do Grêmio, nos anos de história no Grêmio. Todos estão convidados para participar deste evento especial, em homenagem ao imortal tribolofo do Rio Grande do Sul, ao título mundial de 83, certo? Vai ter o Flamengo, vai ter o São Paulo, esperamos que esteja o Grêmio e também vai o Santos. O Santos, a gente está tentando ver se eles conseguem encaixar, senão vai ser super com a Copa das Américas, certo? Aí a gente chama o Campeão das Américas para completar. Então, contamos com vocês, Grêmistas, caso vocês, assim, é dia 13 de dezembro, a partir das 7h40 da manhã, na rua São Januário 201, em São Cristóvão, certo? Futebol de 8h às 9h30, e depois sem churrasco a manhã inteira e no começo da tarde, certo? Contamos com o apoio de vocês e com a presença dos grandes amigos grêmistas. E até a pé nós iremos onde o Grêmio estiver e com certeza vamos fazer este evento a sair os apelos, certo? Certo, gente? Então, agradecendo a todos pelo apoio, pela amizade, e eu sei que o pessoal do consulado do Grêmio tem seus compromissos no dia 13, mas quem por aí está convidado para assistir e para reforçar o time, para atuar ao lado do Hugo Deleon, da galera, contamos com o Hugo Deleon também participando, esperamos que ele possa jogar. E no dia 13, a gente vai fazer esse evento especial, certo? O Grêmio fez o campeão mundial no dia 11 de dezembro, de 83, e vamos fazer no dia 13 esse futebol especial, certo? Meus amigos, grêmistas, em Portal Tricolor, até a pé nas iremas, onde o Grêmio estiver, certo? Agradeço a todos pela audiência, pela amizade de sempre, e quem é do consulado do Grêmio, eu espero contar com vocês para outros eventos especiais em homenagem a esse time fantástico que é o Grêmio. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus, felicidades a todos, um grande abraço, e em breve estamos aí de novo. Seguindo mais uma música, isso é maravilhoso. Muito obrigado, gente, saudações de Grêmioistas, felicidades, e estamos juntos sempre. Muito obrigado, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, e até a próxima. Um grande dia, um grande futebol em Portal da Igreja, fiquem com Deus, um grande abraço.